Abro minha mente, me distraio, escondo em meu olhar As palavras que a minha mente gostariam de falar E aí galera, aqui quem tá falando é a Medrado E hoje eu tô aqui no Mix Diário pra contar pra vocês Algumas novidades sobre a minha carreira Confere aí Eu nunca tive a intenção mesmo de conquistar esses 10 milhões de seguidores Sempre fiz tudo como uma forma de brincadeira E acabou dando certo, então hoje em dia eu sou muito feliz com isso A maior dificuldade que eu tive até o momento é o preconceito Das pessoas sempre falarem que é só mais uma modinha Mas eu já tô acostumada, né? Porque moda é tudo aquilo que dá certo Se eu pudesse fazer uma parceria com alguém Seria com o Rael da Rima, por exemplo, que eu gosto muito Minha maior influência no meio musical, com certeza, é a Karol Conká É uma das minhas maiores influências, sou super fã, super admiro o trabalho E é uma pessoa que desde quando eu comecei a cantar Eu sempre escutei, sempre curti e escuto até hoje A música na medida é a música que mais me encantou do meu CD Porque eu mesma não esperava que tinha tanta coisa a ser dita dentro de mim E que essa música pode contar mais do que eu mesma relatar o que ela quer dizer para as pessoas Bom galera, essa daqui foi a minha participação hoje no Mix Diário Muito obrigada para você que assistiu E olha só, não se esqueçam de conferir nas redes sociais Arroba Medrado Men no Instagram No Facebook Fernanda Santos Medrado E também, não se esqueçam que logo logo já vai estar liberado para vocês A venda do meu CD, Fatos Sobre Mim Valeu galera do Mix Diário, tamo junto Nada, nada do que façam vai me separar E eu sei que é totalmente